E este vídeo é um oferecimento das lojas PSN Game Mania, jogos de Playstation 3 e mídia digital muito mais barato. Porque vocês sabem que o jogo de Playstation 3 é caro pra caramba, pensou em comprar Playstation 3? Dá uma passadinha nas lojas PSN Game Mania e é nóis! Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês. E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera. Vocês devem estar se perguntando o que o Dato tá fazendo passando na frente dessas mansões aí, abrindo o portão. Eu vou te mostrar a localização, galera, de um bug bizarrésimo, certo cara? Que é um bagulho muito foda, velho, muito foda. Só que também, como ele é muito foda, ele é muito difícil de fazer. Pode ver que eu vou trocar de carro várias vezes, mano, pra mim conseguir fazer o que eu queria ali. Foi complicado, eu consegui algumas vezes, mas pra jogar bem longe, que nem era pra ter jogado, não consegui. Agora é o momento aí onde eu vou mostrar pra vocês aqui a localização correta, velho. Correta da onde é que eu tenho que ir, certo? Você tem que ir ali, já consegui situar o próximo do bagulho de golfe. Você vai pegar e vai encrencar nesse portão aí, ó. Você vai tentar pegar esse portão e ficar acelerando nele, soltando, acelerando nele, soltando. Porque ele vai dar um solavanco, e quando ele der um solavanco bem forte, ele vai acabar te jogando muito, mas muito alto. Você pode ver que nesse momento eu tô com a Infernos e eu não consigo fazer. Tô mostrando pra vocês o grau de dificuldade, tá vendo? Tem que ir acelerando e soltando que ele vai dando uns trancos. O portão dá um tranco muito forte. Ele te joga quarteirões de distância, velho. Quarteirões de distância, muitas das vezes. Outras vezes ele te joga só pro alto e assim sucessivamente. Acho que vale a pena você tentar fazer esse bugzinho aí, ou esse glitch, como vocês prefiram chamar aí. E aí agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Dei uma cortada, porque lembrando que não é ao vivo. É a hora que o portão vai começar a jogar. Já tava chovendo, de noite passou de dia. Eu fiquei horas e horas aqui tentando essa porra pra tentar trazer pra vocês. Eu vi um vídeo dizendo, mostrando. E aí eu quis fazer. Eu falei, mano, eu vou trazer isso pros caras. Vamos ver se eu consigo, né? Tudo bonitinho. Se ninguém pegar carros rápidos de bico baixo aí, você tem que ir acelerando e soltando. Pode ver que ele me jogou pra cima. Tá vendo aí, galera? Que muito louco. Aí esse carro ficou simplesmente na quina ali, fez tipo, deu aquela, efeito, é, xizinho lá. E aí não tinha como sair daí. E aí fudeu, o cara ficou imprensado ali. A melhor coisa é sair daí e acabar pegando o outro. Certo? Aí agora eu tive que sair. Vou pegar outro carro e vou trazer pra vocês e tentar fazer novamente, galera. Agora eu já estou com outra caranga, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, me jogou, tá vendo? Ele impulsiona, só que te impulsiona errado muitas das vezes e ele acaba te jogando ali pertinho. Foi o que eu falei. Tem hora que joga quarta e lente de distância. Galera, eu consegui algumas vezes, consegui ser arremessado até pra outras casas. Porém, não consegui fazer o que eu queria do vídeo do cara. Ó, essa aí foi a mais longa que eu consegui, tá vendo? Mas ainda caí na mesma casa. E a última parte desse vídeo, cara, vai ser com um pedacinho do vídeo do cara, que eu falei pra vocês. A qual eu vi quando ele é arremessado a milhares e milhares de metros de distância. Então, a última parte não é minha. Lembrando aí, é do cara. Agora eu peguei outro carro e vou tentar fazer novamente aí o portão. Não sei, não sei a manha direita, tá ligado? Só sei que eu acho que depois da atualização, ele que houve as atualizações, ele não tá tão forte. Porque antigamente ele dava uns solavancos maiores, como vocês podem até acompanhar aí pelo vídeo do cara. Que eu vou mostrar pra vocês aí o pedacinho. Tá vendo? Ele deu uns solavancos, só que acabou não me jogando pra cima, ó. Aí acabou me jogando, mas eu consigo cair sempre na mesma casa. Essa última parte do vídeo agora, que eu vou mostrar pra vocês, vai ser aonde eu consigo ser jogado arremessado pra direita. Numa casa um pouquinho mais longe. Eu estou com o mesmo carro aí. Eu vou ser jogado pra cima do telhado, mas também não é nada tão formoso quanto o vídeo do cara. Do glitch que o cara trouxe, o bug que o cara trouxe do portão lá. Que o dele foi arremessado longe demais. Então galera, eu vim falar pra vocês, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Gostou mais ainda, favorita o vídeo, não era inscrito no canal e gostou do que viu. Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal vai ficar aí na descrição desse vídeo. E... É basicamente isso. Arroba BRKsDato no Twitter, BRKsDato no Skype. E adiciona também o Tildato aos círculos. Agora é a hora que eu falei pra vocês, ó. Que eu sou jogado pra cima do telhado da casa alheia. E aí... É a hora de sair do carro. Porque o carro deu PT, ficou de banda pra cima. Ficou pique tartaruga encalhada e tal. E pá e pum. E agora é a hora que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que essa última parte não é vídeo meu, tá galera? Vocês vão ver aí embaixo a legenda do cara. Então aí, ó. Vocês podem ver que o vídeo não é meu. Então, ó. Olha isso. Olha o que acontecia antes da atualização, cara. Era coisa bizarríssima, velho. Olha como o bagulho jogava pro alto. Hoje já não faz mais, mas vale a pena você tentar, certo? Se você conseguir... Eu não consegui, mas se vocês conseguirem, deixa aí nos comentários se vocês conseguiram. Então, desde já, eu venho agradecer a todos vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. E aí